Olá, essa planta aqui é o caruru. Esse é um nome comum dado a uma diversidade de plantas alimentícias desta espécie. Além disso, é considerado por muitos como uma planta invasora e costuma surgir repentinamente em diferentes tipos de plantações, de milho, soja, entre outros. Ele também é chamado de Bredo, na região nordeste do Brasil. Para não confundir com outras plantas alimentícias e medicinais, saiba que há outras plantas cujo nome regional também é caruru, mas que pertencem a outras famílias botânicas, portanto possuem outras características e qualidades. É o caso do caruru de sapo oxalis martiniana e o caruru do reino bocim guantia, baceloides. E o caruru bravo, que é da família das fitolacaceae. E o caruru das cachoeiras, morera fruviatis. Também tem o caruru, língua de vaca, talameus partens, que é da família das portulacaceas. Como planta medicinal, o caruru é recomendado no tratamento e prevenção de diversas doenças. Por causa das suas substâncias ativas, ele é indicado como anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. E é muito bom para a sua saúde. Das suas folhas se fazem saladas, molhos e refogados. Os talos e folhas também entram em receitas de panquecas e tortas. E suas sementes são acrescentadas à massa de pão. O caruru entra na alimentação regional rural como uma das plantas alimentícias não convencionais, ou seja, apanques, que não se compram no mercado. Que raramente se acha em feira. Com suas riquezas alimentar e medicinal, completa a dieta daqueles que conhecem bem ela. Como fazer o chá de caruru? Ele também é muito famoso e fácil de fazer. Basta você colocar 100 gramas da planta de folhas e sementes em um litro de água fervente. Abafe e tome de duas a três xícaras ao dia. Isso já é o suficiente. Não foram encontrados efeitos colaterais e contraindicações nos artigos pesquisados para fazer este vídeo sobre o caruru. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?